Chegou a hora da Fórmula 1, mas a Fórmula 1 que a gente vai ver a partir desse fim de semana no grande prêmio do Bahrein, na abertura da temporada, pode não parecer tão mudada, mas os detalhes mostram que ela mudou sim, e não foi pouco. Os carros deste ano estão mais pesados, passaram de 746 para 749 kg, e o assoalho foi esteitado na parte posterior, o que forçou uma revisão de todo o conceito aerodinâmico. Os pneus continuam com as mesmas composições químicas do ano passado, mas a construção foi mudada para que eles durem mais e coviram melhor com o aumento constante da pressão aerodinâmica dos carros. Com isso eles ficaram mais duros e mais pesados, o que significa perda de aderência. Para dificultar, pilotos e engenheiros tiveram bem menos tempo na pré-temporada, apenas três dias. E esse encurtamento de tempo de pista vai continuar durante todo o ano, com a redução de uma hora e meia para uma hora nos treinos das sextas-feiras. Serão 30 minutos menos do que antes para acertarem o carro. O objetivo dessas mudanças é bem-vindo, é reduzir a vantagem das equipes ricas. Elas têm muito mais recursos do que as pequenas. E quanto menos tempo, menos informações para serem analisadas pelos batalhões de engenheiros que ficam na sede das equipes, dando apoio, testando regulagens nos simuladores e regulagens que serão incorporadas aos carros de sexta-feira para o sábado, dia das provas de classificação, que é quando a corrida começa de verdade. Para completar o quadro, uma escala regressiva vai fazer com que as primeiras colocadas do campeonato usem por menos tempo o túnel de vento e o programa computacional de dinâmicas de fluidos, o CFD. É neles que se desenvolve a dinâmica dos carros ao longo do ano. Até o ano passado, todas as equipes podiam usar essas ferramentas até 65 vezes por semana. Agora, a Mercedes, campeã do ano passado, que foi quem mais teve corte, só vai poder usar 36 vezes por semana. Já a Williams, que foi a última em 2020, poderá usar 45 vezes a cada semana. Só essas mudanças já bastam para dar uma ideia de como esse ano pode ser diferente. Não que a Mercedes e a Red Bull deixem de ser as grandes favoritas, mas pelo que se viu na pré-temporada, ainda não dá para dizer qual das duas vai sair na frente. No segundo pelotão, a disputa parece ter ficado ainda mais próxima. E olha que em 2020 essa luta já foi sensacional. Ferrari, Alfa Tauri, McLaren, Aston Martin, Alpine e Alfa Romeo são as que devem estar emboladas durante todo o ano. Mas a Williams deve se intrometer nesse grupo em quatro ou cinco corridas. Já a raça é a candidata absoluta ao último lugar em todos os grids de todas as corridas. Vamos ver, equipe por equipe, piloto por piloto, o que se pode prever para esse campeonato. A base de tudo são os resultados da pré-temporada, mas não só os tempos obtidos, principalmente o total de voltas. E é bom ressaltar que nas pré-temporadas nada é conclusivo. E já nessa sexta-feira podem surgir muitas surpresas. Nessa tabela de resultados, é importante prestar atenção nos pneus que cada piloto usou quando fez a sua melhor volta. Muitos usaram o C5, que é o mais macio e mais rápido, mas ele não vai estar disponível nesse fim de semana. A Pirelli disponibilizou o C2, o C3 e o C4. Por isso, teve quem preferisse deixar o C5 de lado e se concentrar nos tipos de pneus que vão poder usar durante o grande prêmio. Foi o caso do Max Verstappen, que estava com o C4 quando fez a melhor volta dos três dias. Já Lewis Hamilton usou o C5, e mesmo assim foi apenas o quinto mais rápido. Sim, pode até ser que a Mercedes estivesse escondendo o jogo, mas o Valtteri Bottas foi o mais rápido do segundo dia, só que ele também estava com o C5. De qualquer maneira, o que se viu da Mercedes foi um carro que saía muito de traseira já na entrada das curvas. Pelo que se fala, o problema vinha das freadas, mas a origem também pode ser aerodinâmica. Não seria nenhuma surpresa se a Mercedes não estivesse usando todas as peças aerodinâmicas que projetou para esse ano. Isso porque algumas não teriam ficado prontas, ou simplesmente porque ela não quis se expor à espionagem das outras equipes. Isso já aconteceu antes, quando a Mercedes preferiu estudar melhor os novos pneus a mostrar toda a sua nova concepção aerodinâmica. Pessoas ligadas à equipe comentaram que ainda não conseguiram encontrar solução para essa instabilidade da traseira do carro, que pode ter sido ocasional, quando o vento estivesse soprando por trás, o que reduz bastante a pressão aerodinâmica. Por outro lado, muita gente acha que isso é parte do jogo. Afinal, desde quando a Mercedes sai comentando o que conseguiu e o que não conseguiu? Não tem jeito. Só vai dar para a gente ter alguma certeza a partir dos tênis da sexta-feira, ou do sábado, nas provas de classificação. Mas uma coisa é certa. A Mercedes tem a melhor dupla de pilotos da Fórmula 1, com Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Hamilton é o melhor. E se existe um segundo piloto perfeito, esse piloto se chama Valtteri Bottas. Velocíssimo nas provas de classificação, Bottas ainda fica devendo a Hamilton nas corridas, principalmente no trato dos pneus. Mas quem sabe se com esses pneus mais duros, mais duráveis, essa diferença perde um pouco de importância. O fato é que a cada ano Bottas se prepara melhor e volta um pouco mais forte. É difícil que ele possa vencer seu companheiro nesse ano. Mas vai que, já da Red Bull, dá para dizer que evoluiu sim, e não foi pouco. Claro que os tempos não devem rivalizar com a pole position do ano passado. Um minuto, 27 segundos e 264 milésimos. Mas o carro mostrou resistência e um comportamento perfeito nas curvas. Mostrou também um novo motor surpreendente. Novo sim, novo de ponta a ponta. A unidade de potência que a Honda fez para esse ano é surpreendentemente resistente e eficaz, sem falar no tamanho. Ela é muito menor do que antes. É menor até do que aquela que foi feita por encomenda para a McLaren e deu tantos problemas. Só que dessa vez, a Honda parece que acertou em cheio. Não dá para dizer que já está a altura da Mercedes em termos de potência, mas é muito mais forte que a de 2020. Os japoneses redesenharam os comandos de válvula, que ficaram menores, e com isso conseguiram abaixar o cabeçote e diminuir a altura do motor. Os cilindros estão mais próximos uns dos outros e a câmara de combustão foi redesenhada, melhorando o fluxo da mistura ar-gasolina. Esse motor menor permitiu o rebaixamento do centro de gravidade e beneficiou a aerodinâmica da Red Bull, que pôde reduzir todo o volume da carenagem. A solução usada na unidade de potência anterior era copiada da Mercedes, que separa a turbina do compressor e usa um eixo longo ligando os dois. Dessa vez, a Honda reposicionou tudo, juntou turbina e compressor e o conjunto voltou a ser compacto, sem perder eficiência nem resistência. No quesito pilotos, a Red Bull vai muito bem obrigado. Com a chegada de Sérgio Pérez, ela pode até desafiar a dupla da Mercedes. O mexicano ainda não se adaptou plenamente às respostas rápidas e nervosas do carro e disse que deve demorar cinco ou seis corridas para se sentir em casa. Mas a experiência dele pode mostrar que ele está errado, pode amansar o carro e acabar ajudando também o Verstappen, que não é de muito acerto. Prefere sentar e acelerar o que tem nas mãos. Já no grupo do meio, que vem logo atrás da Red Bull e da Mercedes, qualquer previsão corre enorme risco de dar errado. O grupo é grande e pode mudar toda hora. A AlphaTauri, que também usa a nova unidade de potência da Honda, deve ser uma das líderes. Mas é bom lembrar que o segundo tempo do novato Yuki Tsunoda se deveu parcialmente a ele abrir a asa traseira pelo menos 100 metros antes da linha, que é usada como limite para essa abertura na hora das corridas e do Qualify. Isso é permitido na pré-temporada e serviu para a AlphaTauri se aproximar do tempo da Red Bull e do Verstappen. Ficou a apenas 96 milésimos de segundo. Mas a verdade não é essa. E além do mais, o Tsunoda, quando fez a melhor volta dele, estava com os pneus mais macios, os C5. E o Verstappen, vocês se lembram, estava com o C4. A grande qualidade que a AlphaTauri mostrou mesmo foi a confiabilidade. Ela foi a equipe que mais andou, junto com a Alfa Romeo. Elas deram 422 voltas cada, o que dá sete vezes e meia em total de uma corrida. E isso sem apresentar nenhum problema significativo. No quesito pilotos, a AlphaTauri tem um nome forte em Pierre Gasly, que está em plena ascensão. E conta também com o novato do Tsunoda. Na Fórmula 3 e na Fórmula 2, esse japonês de 1,59m mostrou velocidade e eficiência. É muito agressivo, mas sabe o que faz. Não é de se meter em acidentes nem distribuir batidos. Ele deve ser um dos focos de atenção do ano. A Ferrari também deve vir forte nesse segundo pelotão. Ela conta com a unidade de potência toda nova e já reconquistou os cavalos perdidos no ano passado. Também reprojetou toda a transmissão e veio com um câmbio mais estreito, que permitiu afinar a parte traseira do carro, o que é sempre um ganho aerodinâmico. Foi a terceira equipe em número de voltas, 404, e foi relativamente rápida. Carlos Sainz fez a terceira melhor volta, a segunda, com pneus C4. Mas a Ferrari teve problemas na pré-temporada. O desgaste dos pneus nas simulações de corridas. Foi bem maior do que das adversárias. O ambiente de os pilotos, bom ou nem tanto, vai ser determinante para a casa de Maranello. A maior curiosidade vai ser Charles Leclerc. Até o ano passado, ele era o preferido em uma equipe que não queria mais o Fettel. Agora ele vai ter a seu lado um piloto que foi escolhido com todo o cuidado pela própria Ferrari. E esse piloto, Carlos Sainz, já mostrou que sabe conviver com pressões. Quando ele chegou à Fórmula 1, via Toro Rosso, o companheiro dele era o Verstappen e o espanhol resistiu muito bem. Até hoje, ele foi o único companheiro do Verstappen que não saiu antes da hora, como fez Daniel Ricciardo. Ou foi destroçado pela velocidade do holandês, como Pierre Gasly e Alex Salmond. Sainz não é tão veloz quanto Leclerc e deve ser superado nas provas de classificação. Mas a sua leitura das corridas faz sempre ele um adversário perigosíssimo no final. E nas vezes em que correu debaixo de chuva, Sainz sempre pareceu estar tão em casa quanto os mais rápidos. Quem também deve vir muito forte nesse pilotão, talvez até mais forte do que as outras, é a McLaren. A troca do motor Renault pelo Mercedes correu surpreendentemente bem, mas ela só foi a oitava no total de voltas da pré-temporada, 327. Não que seja pouco, mas é menos que a maioria. Em termos de tempo, Ricciardo ficou com o sétimo melhor e foi o terceiro entre os pilotos que estavam com os pneus C4. Mas sua diferença para a volta de Verstappen, o mais rápido de todos, foi de quase um segundo e dois décimos. É muita coisa. Ele tem a seu lado o jovem Lando Norris. Juntos, eles formam a dupla mais agradável da Fórmula 1. Mas entre um sorriso e uma brincadeira, o bicho deve pegar. Ricciardo sabe que Norris é o piloto da casa e que ele é muito rápido e muito esperto. Por isso, vai tentar esmagá-lo desde os primeiros movimentos. E o Norris sabe que tem de se impor imediatamente, não pode desperdiçar nenhuma chance. O inglesinho tem a vantagem de conhecer tudo da equipe e da equipe conhecer tudo dele, o que sempre facilita o trabalho das duas partes. Já Ricciardo precisa descobrir todos os detalhes desse mundo novo. A Aston Martin ainda é uma incógnita. Tem muito potencial, mas andou muito pouco. Foi a penúltima, 304 voltas. Teve problemas no turbo e na transmissão. Depois da pré-temporada, Fettel admitiu que andou pouquíssimo e que só deu pra ver que tem muito pra prender. Ele definiu a situação dizendo que, dez anos atrás, ele estaria em pânico. Mas agora ele olha para as 23 corridas do calendário e vê que tem muito tempo pela frente para que a equipe recupere o tempo perdido. Por mais que esteja melhorando, Lance Stroll vai surpreender muita gente se andar na frente de Sebastian Fettel. Ele tem a vantagem de já estar na equipe desde 2019, mas não parece estar à altura de Fettel. Sim, Fettel ainda é um ponto de interrogação. Alpine, nova denominação da Renault, não apresentou novidades na pré-temporada, mas foi a quarta que mais andou, 396 voltas. Não foi muito rápida. Fernando Alonso foi apenas o décimo na região geral e quinto com os pneus C4. O que chama mais atenção é o grande volume da carenagem do motor. Isso acontece porque os projetistas deslocaram os radiadores das laterais, que ficaram mais estreitas, para cima do motor, o que eleva o centro de gravidade. É claro que essa escolha foi feita tendo como base os testes feitos no túnel de vento e no CAD, o software de dinâmica de fluidos. Mas o carro não comprovou na pista as eventuais vantagens desse novo conceito. Pelo que se viu até agora, a grande arma da Alpine são a confiabilidade e sua dupla de pilotos. Fernando Alonso, um dos melhores pilotos de todos os tempos, chegou mostrando a mesma velocidade, determinação e, ao que tudo indica, maior maturidade, mais controle das palavras. Ele deve, quase com certeza, superar Esteban Ocon em todos os momentos. Mas ele sabe também que, se der uma chance, por menor que seja, o francês vai atacar. Ocon é muito rápido e mostrou um ganho enorme de velocidade no fim de 2020. Resta ver se ele vai sobreviver ao esmagamento a que o Alonso submete seus companheiros. Quem deve se incorporar definitivamente a esse segundo pelotão é a Alfa Romeo. A equipe conta com a nova unidade de potência da Ferrari, o que significa um bom ganho de cavalos, e trabalhou muito a aerodinâmica dianteira. Foi uma das equipes que deu mais voltas na pré-temporada, 422. E Kimi Raikkonen fez a quarta melhor volta, só que ele estava usando os pneus mais macios, os C5. De qualquer maneira, começar o ano com tanta confiabilidade é sempre um ponto a favor. No que se refere a pilotos, o quarentão Raikkonen parece que não perdeu quase nada de suas qualidades. No ano passado, ele fez várias largadas perfeitas e mostrou que ainda é um competidor difícil de se superar. Já seu companheiro Antônio Giovinazzi costuma mostrar mais atuações fracas do que fortes. E esse ano deve ser sua última chance de provar que a Ferrari fez a escolha certa ao colocá-lo como titular da Alfa, uma de suas equipes satélites. A nona colocada nessa lista é Williams, revigorada pelo investimento da Dorilton Capital. Ela foi a sexta em número de voltas na pré-temporada, 373, e mostrou a velocidade com George Russell marcando a sexta melhor volta. Pena que ele era mais um a usar os pneus C5, os mais macios, e ele não vai contar com o C5 nesse fim de semana. A escolha da escuderia inglesa foi radicalizar a aerodinâmica. O carro é rápido quando tudo está certo, mas é nervoso e muito sensível a mudanças de direção do vento e a irregularidades do asfalto, que fazem a altura variar em relação ao solo. Aí tudo se complica. Essa aposta é para ter a chance de chegar entre os dez primeiros nas pistas mais lisas, o que deve permitir a Williams passar da última posição entre os construtores do ano passado para a oitava ou, se tudo der muito certo, a sétima. Isso já vai dar uma boa diferença na premiação do final do ano. Por último, não por acaso, surge a Haas, que apareceu na pré-temporada com praticamente o mesmo carro que usou em 2019 e que gera de longe o pior de todos. Sua única qualidade é a unidade de potência da Ferrari, mas isso é muito pouco para compensar as deficiências do carro. Seus pilotos são dois novatos. Mick Schumacher, campeão da Fórmula 2 e o russo Nikita Mazepin, que foi o quinto nessa categoria. Mazepin tem velocidade, mas é muito impossível. Jogava duro demais na Fórmula 2 e foi punido algumas vezes por seus excessos. Já Mick Schumacher é rápido e cerebral. Para mim, foi um erro grave da Ferrari fazer ilustrar na Fórmula 1 por equipe tão fraca contra a Haas. Toda categoria precisa, desesperadamente, de novos atrativos. E o nome Schumacher, numa equipe mais competitiva, logicamente, atraria muito mais atenção do que a Haas. O duelo entre esses dois deve ser muito interessante, principalmente no caso do Mazepin. A questão é como ele vai reagir se for batido com frequência pelo jovem Schumacher. E ele deve ser batido pelo Mick Schumacher. Eu fico por aqui e volto na sexta-feira com a análise do primeiro dia de que nos livros. Mas antes de me despedir, quero lembrar a vocês que o bolão do Lito já está a pleno vapor. É só acessar o site mitocavalcante.com.br e deixar seu voto sem ter de pagar nada. É pura diversão. Um abraço grande e nos vemos nessa sexta-feira. Até lá.